Eu nunca fui, nunca viajaste? Já, já, já. Questa onde? Há tempos estive... No Jajé, no Médio. Não, não, não. Não para pé. Não para a equipe. Ah, província, no Banco, Benguela, assim. Não para pé. Não, não, não. Estive mesmo com a equipa. Aonde? Fomos a Mods, a Moçambique. Fomos já fazer um trabalho. É sério? Está aqui o... O que é que o... Moçambique viajaste? Uma terra linda demais. Adoramos estar lá, né? E vamos voltar. É um bom lugar para se visitar, atenção. O rei também já está vendo. É moço, não? Isso aqui fala tudo.